Daqui a pouco a gente vai se despedir da galera lá em cima. Daqui a pouco o Jajá e o Luca vai fazer um som aqui em baixo. Com baixo. Toca aí aquela base de baixo que você toca, Luca. Palosa. Sem o pedal. Aquela que a gente sempre faz. Aquela que... Luca no baixo. Com baixo. Com baixo. Aí essa. Vamos na esquerda. A partir da semana que vem a gente vai filmar o ensaio da gente.